A aula de hoje vai ser aquela música Exa Nossa Estrela da Manhã Um grande clássico do gospel Eu vou aqui passar pra vocês algumas dicas de reharmonização bem legais Onde eu coloquei vários acordes, usei intervalos, dois cadencial, cromatismo, modulação Eu modulei essa música que a melodia permitiu Então é um estudo bem interessante pra vocês parar um pouco E investir o seu tempo nessa aula E absorver todos os detalhes passo a passo Lembrando que essa aula é pra você que já toca É pra você que já conhece um pouco de harmonia Estrela da Manhã Um grande clássico da música gospel A gente vai ver aqui em dó maior Um arranjo que eu fiz Eu vou usar várias técnicas de harmonia E vocês podem e devem usar isso também em outras músicas, beleza? Agora eu vou tocar a música toda pra vocês terem uma ideia É pra você que já conhece um pouco de harmonia É pra você que já conhece um pouco de harmonia A verdade é só a palavra que não pode aderir Por isso estamos aqui O que eu não aprendo e afiando até o mesmo exército E todos os conteúdos podemos serem E aí volta o clube de novo. Eu vou tocar aqui um trecho e vou explicando na sequência passo a passo. Lembrando que eu não sou o cantor, né? Eu vou fazer aqui uma voz guia só pra vocês terem uma ideia. Vamos até aqui? Então eu iniciei aqui em dó maior, né? Depois eu usei um dois cadencial pra lá menor. O normal seria si meio diminuto e mi com sétima, né? Só que eu usei aqui o si e coloquei o mi na ponta, que seria a décima primeira de si, né? E fiz aqui uma frase. A mesma coisa agora eu usei aqui no ré meio diminuto. Fá e mi aqui, ó. Frase. Saindo da terça e da nona. Então, é interessante vocês criar frases, né? Dentro do acorde, fazendo uma segunda linha de voz, né? Normal seria isso aqui, ó. És a nossa estrela da manhã. Eu fiz. És a nossa estrela da manhã. E depois que eu toquei o lá menor, eu vou fazer um dois cadencial pra fá. Usando aqui o sub-5 e fá. Só que eu usei aqui o cromatismo, ó. Tô no lá menor. Beleza? Um cromatismo descendente. Pra cair no sol e usar aqui, ó. Sub-5 pra fá. Lembrando que essa música aqui já é um arranjo avançado, tá? Então, você tem que ter uma certa experiência com o violão, com a harmonia. Beleza? Vamos lá. Nesse acorde aqui eu usei lá menor. Na quinta casa. Aí eu coloquei aqui, ó. O cromatismo. No sol, eu coloquei o sol menor. No sétima e décima primeira. Agora aqui o sub-5 pra fá. Esse sub-5 aqui, ele está substituindo o dó com sétima, né? Beleza? Então, eu vou deixar aqui o diagrama de acorde pra vocês acompanhar junto comigo aqui no rodapé do vídeo. Depois eu usei aqui fá, ó. A sua inversão. Pra preencher o compasso, né? Mi menor ou dó com baixo e mi. Lá com sétima, ó. Pra preparar pro ré menor. Isso aqui seria um dominante secundário. Então, o normal seria assim, né? És a nossa estrela da manhã. Cordeiro santo que nos trouxe a paz. Ré menor e sol. Só que eu usei o cordeiro santo. Inversão. Fá, né? Quartou-se no baixo. Quí. Nos trouxe dó com baixo e mi. Lá com sétima. Pra cair em ré. Agora aqui é bem interessante que eu usei em intervalos, ó. Pá. Preparei aqui o dó pra voltar. Esse ré menor aqui, eu vou usar o ré e a sua terça. Seria o fá. E vou fazer isso aqui, ó. Descendo a escala. Dó e mi. Si. E ré. Lá e dó. Depois eu vou subir, ó. Joguei aqui o ré, meio diminuto, no lugar do sol. Pra voltar pra dó. Então, seria isso aqui, ó. Vou deixar sempre o sol solto tocando. Interessante, né? Agora a parte B, eu vou usar aqui diferente. Vou usar em suas mãos está tudo vencer. Resposta nova que ele reclamar. O que que eu usei aqui? Dó com sétima maior. Depois de dó com baixo e mi. O mesmo acorde, porém invertido. Agora aqui, o si. Eu peguei esse desenho aqui, ó. Na quarta corda. Ao invés de pegar aqui, né? Peguei aqui. E aqui eu usei um quartal, ó. A corda de quartal no tom de dó. Saindo aqui do lá, ó. Depois eu usei esse diminuto aqui, ó. Que nada mais é que esse mi com sétima aqui, ó. Se você pegar o acorde de mi com sétima e aumentar meio tom aqui, ó. A tônica dele torna-se um acorde diminuto, né? E o acorde diminuto, ele é simétrico. Ele se repete a cada um tom e meio. Então, pensando aqui, ó. Em suas mãos está tudo vencer. Eu toquei. Em suas mãos está tudo vencer. Eu pensei aqui, ó. Nessa melodia. Está tudo vencer. Fiz uma segunda linha na voz, né? Então, si bem diminuto. Quartal. Diminuto. Aí cai aqui em lá menor. Beleza? Posso usar assim solto ou posso usar aqui, ó. Agora eu vou cromatizar de novo. Mesma ideia. É que eu vou usar um dó com sétima e décima terceira. Preparando o Fá maior. Beleza? Aí eu vou seguindo, né? O mesmo raciocínio, né? Do Fá, né? Resposta. Lá com sétima. Agora aqui, Ré menor. Ré menor. Ré menor com baixo em dó. Sol com baixo em si. E Sol com sétima. Beleza? Pause, tá? O vídeo. E vocês tirem trecho por trecho, né? Parte por parte. Depois junta tudo. Ok? A verdade. A verdade é sua palavra. Que não pode, gente. Então, ó. Si menor. Com décima primeira. Mi. O sétima no Abemol. Sub 5. Pra Lá menor. Aí peguei o Lá menor aqui, ó. Lá menor com baixo em Sol. Ré com sétima. Com baixo em Fá sustenido. O sétima no Abemol. A verdade é sua palavra. 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 Não pode, gente. O sétima no Abemol. Agora, Ré menor. Por isso estamos aqui. Moduleiro. E o bão do Fá sustenido. Então, no coro, a gente vai modular pra Lá maior. Então, eu vou usar aqui essa passagem, ó. Ré com baixo em Fá. E mi com baixo em Sol. Que é o quinto grau do acorde de Lá, né? A verdade é sua palavra. Que não se pode sentir. Por isso estamos aqui. Então, Ré menor. Mi menor. Ré com baixo em Fá. Mi com baixo em Sol. E aqui o Mi sus. Com o Mizinho na pontinha aqui, ó. Agora a parte do coro. E louvamos, ó Senhor. E assim vamos te adorar para sempre. E aí volta. Depois que você fez aqui, ó. A preparação. Aí Lá maior. Te louvamos, ó Senhor. Vamos até aqui. Então, ó. Lá maior. Ré com Nó, né? Aqui eu joguei no Mi menor. Que é o 2 cadencial. Mi menor e Lá com sétima. Para ir para o acorde de alvo, que é Ré. Só que eu vou usar o Mi menor aqui, ó. Vou pegar essa notinha aqui, ó. A nona. E vou usar o Lá com baixo em Dó sustenido. Para seguir a sequência, né? Aí Ré maior. Agora eu vou usar Ré maior. Dó sustenido e Si. Aqui eu usei uma tríade de Ré com baixo em Lá, né? Para voltar para a tônica. Aí depois eu vou tocar Ré com baixo em Fá, Mi com baixo em Sol para voltar. Beleza? Então o que seria? Lá. Manifesta. Lá sus, né? Preparação para Ré. Seu perdão. A Ré maior. Posso usar aqui, posso usar aqui. Ou posso usar aqui. Vai acontecendo. Dó sustenido, Si. Si, com baixo em Lá. Agora aqui, ó. 2 cadencial para Fá. E assim vamos. O Dó sustenido com o Mi menor em Mó. Sub-5. Fá sustenido. Depois Fá sustenido com baixo em Mi. Aí o Ré sustenido meio diminuto. Para sempre. Si menor. Agora Mi. Para sempre, ó meu Deus. Lá. Agora aqui depois para cromatizar, para ele voltar para o tom de Dó, do início. Eu vou cromatizar aqui, ó. Lá sus. D, Si. Sol. E vou usar agora aqui. Sol com sétima. E nona bemol. Para iniciar, né? Aí eu volto tudo de novo. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Beleza? Gente, essa reharmonização aqui, eu estou fazendo praticamente no improviso agora. Então, pode ser que eu toque um pouquinho diferente da primeira parte e aquela coisa e tal. Mas, algumas dicas para vocês reharmonizar de acordo com o conhecimento de vocês. E não se esqueça, tá? Pause o vídeo, pegue trecho por trecho. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, ok? Vê os acordes guias, né? Para vocês terem uma noção. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não é inscrito. E de comentar, de curtir, de compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Então, até a próxima aula e bons estudos.